Eu estou lá no Zorra Total, no metrô, e estou vindo com novidade na programação nova da Rede Globo, que é o metrô feminino, vai ser um metrô lindo, rosinha, como a mulherada gosta. Aguardem que a gente vai ter surpresas. A minha linda Grande Rio já está se preparando para entrar na avenida. A minha fantasia está lindíssima, vai representando a luta contra os vícios, a superação, ou seja, é muita alegria, é muito amor. A minha linda Grande Rio já está entrando, vai entrar na avenida com muito amor, carinho, alegria, e vamos levantar a sapucaí, galera. Um beijo, pessoal do dia.